Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Paulo da Tecnologia Tô aqui com o meu iPhone 12 hoje pra trazer pra vocês vídeo de dicas e truques Dicas sensacionais que estão escondidas no seu iPhone e você nem sabe Pra ser mais específico, são 10 dicas que eu vou passar pra você aqui Então já deixa o seu like como uma forma de pagamento aqui desse vídeo E também se inscreva no canal Se você quiser ir além ainda, quiser economizar, caso você queira comprar alguma coisa pela internet Entra no nosso grupo de ofertas aí do Telegram e também do WhatsApp Os dois links estão na descrição Com certeza você vai sair ganhando muito aí entrando nesses grupos Porque você vai economizar de verdade Lá não tem pegadinha de oferta não É oferta mesmo que está com desconto, tá bom? Bom galera, todo mundo sabe aqui que telefones da Apple são telefones bem otimizados Devido ao hardware, devido ao software E também tem muitas coisas legais aqui que muita gente nem sabe Inclusive eu não sabia Estava mexendo aqui, acabei descobrindo por acaso Vendo vídeo também de parceiros no YouTube Quero compartilhar com vocês aqui agora A primeira dica e truque aqui Que é a questão de você dar toques aqui atrás Pra fazer alguma determinada ação no seu dispositivo, tá? Entra aqui no menu de ajuste, tá? A gente vai usar praticamente ele pra fazer tudo aqui Aí você vai procurar aqui o menu de acessibilidade Em acessibilidade agora Vai rolar até um pouco mais pra baixo Vai vir aqui em toque Aí em toque você vai rolar a tela no final Tocar atrás Acontece da seguinte maneira Se você dá um toque duplo aqui atrás Um, dois Vai determinar uma ação Se você dá um toque triplo Um, dois, três Vai determinar outra, tá? Eu vou deixar um toque triplo aqui Aí eu vou vir aqui Tem todo esse histórico de ações aqui Que você pode determinar pra fazer Muitas pessoas que eu vejo aqui no YouTube Deixam a captura de tela Você pode colocar pra abrir a câmera Pra bloquear a tela Isso é bem legal mesmo Eu vou colocar aqui pra abrir a câmera Um toque triplo, tá? Aí a gente vai testar aqui agora Vamos lá Um, dois, três Tá lá Abriu a câmera Isso é muito legal mesmo, cara Com capinha pode ser que não dê certo, galera Você precisa tocar bem forte aqui atrás Aí, abriu o aplicativo Se ele já estiver aberto Provavelmente não vai funcionar, tá? Você pode colocar a captura de tela Igual eu disse Ou qualquer outra coisa aqui Com toque duplo Ou toque triplo, tá? A segunda dica e truque aqui Que eu quero deixar pra você É pra você corrigir algum erro de digitação Aí que você tá fazendo Tá digitando praticamente um textão E às vezes você acaba se perdendo, tá? Eu vou abrir o Telegram aqui Inclusive entra lá no nosso grupo de ofertas, tá? Tá com muitas ofertas top E aí se eu quiser enviar alguma coisa aqui no grupo de ofertas Por exemplo, ó Pronto Aí eu errei essa palavra aqui, ó Eu coloquei BB errado Eu quero colocar BEB Sei lá, alguma coisa do tipo O que eu faço, então? Eu tenho que ficar caçando mira aqui, ó Clicando Isso é muito ruim, né? Segura o dedo aqui em cima, ó Do espaço em branco Tá vendo que a barrinha já apareceu com zoom? Aí você coloca exatamente aqui em cima da letra que você errou, ó Tá vendo? Esse E aqui Apaga ele, ó E pronto Corrigido Isso é muito legal mesmo Muita gente fica caçando assim, ó Clicando, clicando Aí seleciona a palavra toda É só segurar o dedo aqui em cima, ó Vai dar um zoom Você põe em cima da letra E modifica o que você bem entender aqui Essa dica é top mesmo Uma ótima dica de produtividade E comenta aqui embaixo se você sabia dessa dica aí A terceira dica que eu quero deixar pra você É pra você deixar o fundo desfocado Caso você vai fazer uma chamada de vídeo Ou gravar um Stories Apesar de no Instagram Já ter essa função de filtro, tá? Mas vamos supor que você esteja no zoom, tá? Eu vou fazer com o Instagram aqui Que eu não tenho o zoom instalado Vou gravar um Store Quero que desfoque o fundo Vamos lá Vamos fazer o passo a passo Eu vou abrir a câmera aqui do Store Vou deixar pronta já, ó Vamos virar pra mim Beleza Tá com o fundo normal, tá? O que eu faço se eu tiver com a câmera do zoom aberta lá então? Eu vou rolar aqui, ó Na lateral direita aqui, ó Em cima E aí tá vendo que tem efeitos aqui, ó Eu vou colocar um efeito de desfoque, ó Retrato Eu vou ativar esse efeito E ainda, como dica extra Se você quiser Você pode isolar o microfone do seu aplicativo Aqui no caso não tá funcionando, ó Tá desativado Mas em alguns aplicativos isso pode funcionar e muito bem Pra você deixar o áudio mais centralizado na sua voz Você clica aqui E liga o isolamento de ruído Mas vamos ver aqui como é que ficou, ó Com o fundo desfocado Olha só Dá pra ver nitidamente, ó Chega a ser até meio ruim, né? Porque é um fundo muito desfocado Eu não recomendo isso Mas particularmente se você tiver num ambiente Que quiser desfocar o fundo lá atrás todo, ó Você consegue ter essa possibilidade Quer desativar? Faz o movimento oposto aqui de novo, ó Vem aqui e desativa a opção Que aí pronto Já vai estar desativado o fundo desfocado Mas essas duas opções aqui vieram com a iOS 15 E vieram muito bem otimizadas mesmo Eu gosto pra caramba Bom, a quarta dica que eu quero deixar pra você É caso você use muito a câmera do seu smartphone Vamos supor aqui que o Live Photo sempre abra ativado Pô, eu acabei de desativar o Live Photo ali E abri o ativado de novo O que eu faço, então? É bem simples, galera Você vai vir em ajustes, tá? Vamos voltar novamente lá no menu que a gente tava Ajustes Vai procurar o aplicativo de câmera Aqui em câmera Dá um toque em cima Vai aqui embaixo, ó Onde tá preservar ajustes E aí você pode colocar os ajustes que você quer preservar Por exemplo, modos de câmera Controles criativos Ajustes de exposição O modo noite Se você quer sempre deixar ligado ou desligado Eu deixei o Live Photo Porque várias vezes eu desativava o Live Photo Porque particularmente eu não curto tanto assim E aí quando eu abri a câmera de novo Ele abria com o Live Photo ativado E criava um vídeo lá Tudo É horrível, né? Aí eu coloquei aqui o Live Photo Pra toda vez que eu fechar a câmera Vou fechar pra você ver E eu abri novamente O Live Photo vai estar desativado Então ele preserva os ajustes que você deixar Tanto pra modo noite Live Photo E outros ajustes Dentre outros aqui Da câmera A quinta dica que eu quero deixar pra você É você fazer um ajuste Em uma foto que já foi tirada Principalmente fotos do modo retrato Eu vou dar um exemplo breve pra você Eu vou vir aqui em uma foto aleatória Que eu tirei com a minha esposa aqui Essa foto foi uma foto em modo retrato Você consegue ver nitidamente aqui em cima E aí, por exemplo Se eu achei que o fundo ficou muito desfocado Errou alguma coisa na minha orelha Apesar de não ter errado nada Ter ficado muito boa a foto Eu posso ajustar, inclusive A claridade Mexer nas cores da foto É bem simples mesmo Você dá um toque aqui em cima Vai em editar Aqui em editar Você já tem o modo retrato Você pode trocar esse modo retrato Pra outros padrões Por exemplo Luz de estúdio Luz de contorno Luz de palco Recorta completamente Aqui também Você pode deixar assim Então vamos supor que eu queria deixar Em luz de estúdio Aí eu posso inclusive mexer aqui Fazer um ajuste alto Clicar aqui Pra deixar a foto pronta já E posso fazer outros ajustes manuais Também aqui Por exemplo Mexer nas altas luzes Colocar mais Colocar menos Olha só que legal que a foto fica Aí basta clicar em ok E pronto A foto está editada novamente Eu não sei se ele preservou a foto Ah tá Ele não preserva a foto Essa aqui é a foto Originalmente pronta já pra você Se você quiser desfazer os ajustes Você tem que vir editar E desfazer tudo aquilo que você fez Mas olha só que legal Diminuir um pouco o modo retrato Eu posso vir aqui Inclusive Esqueci até de falar pra você E mexer aqui Na exposição do modo retrato Colocar um pouco menos esfocado Profundidade Eu mexo aqui Mais esfocado E aqui Menos esfocado Olha que legal Vou colocar F5.6 Menos esfocado um pouco Ok E olha só Tá pronto Então você pode dar um trato Naquela foto Deixá-la ainda melhor Na sua galeria aí Fazendo isso de forma nativa Sem baixar nada O sexto truque Tem a ver com a previsão do tempo Esse aplicativo aqui É muito importante Pra quem trabalha na rua Não quer pegar chuva Ou coisa do tipo Ou quer pegar chuva Pra quem Trabalha com plantação Você vai fazer o seguinte Pra você receber notificações aqui Personalizadas aí De avisos de previsão do tempo Você vai vir aqui no tempo Aí você vai vir aqui Nessa parte aqui Onde ficam as cidades Tudo mais Vai vir aqui nos três pontinhos Na parte direita Superior Vai vir notificações Aqui em notificações Você vai ligar O meu local Aqui não tem como ligar Porque ele tá pedindo Pra ir nos ajustes E deixar aqui Pra deixar sempre ativado Isso aqui vai drenar Um pouco mais Da sua bateria Mas se você colocar sempre aqui Você vai conseguir ligar Aquela opção Do tempo aqui E nessa opção Sempre quando tiver Alerta de chuva Alerta vermelha Alerta laranja Amarelo Vai aparecer uma notificação Pra você E você já vai ficar atento Aqui o horário que vai chover Isso é muito legal mesmo Você consegue personalizar Se você estiver em outra localidade Ou receber por região Vão aparecer as localidades Aqui embaixo E é uma função legal Pra quem usa muito Aqui o aplicativo de tempo Eu particularmente Pra mim independente Tá chovendo ou não Pouco importa Porque eu trabalho de casa Aqui Mas pra você que anda Na rua direto Ou que precisa da chuva Isso aqui vai ser essencial O sétimo truque Aqui tem a ver Com um e-mail alternativo E esse truque É exclusivo Pra quem assina O iCloud Plus O que é o iCloud Plus? Você vai vir aqui Nos ajustes Tá vendo aqui No seu perfil Quando você compra Mais espaço no iCloud Assim como eu comprei 200GB Você tem o plano Do iCloud Plus Aqui Que tem alguns benefícios Tá E eu vou clicar Exatamente nele aqui Tá vendo Eu cliquei no meu perfil Aqui em cima Cliquei em iCloud E aí o que eu vou fazer Aqui agora Pra criar um e-mail alternativo Ou seja Um e-mail fake Pra me cadastrar em promoções Pra me enviar uma mensagem Pra alguém Ou simplesmente Pra criar um e-mail Aqui pra me passar Pra outra pessoa Sei lá Eu vou vir aqui Em ocultar meu e-mail E aqui em ocultar meu e-mail Vão aparecer algumas opções Pra você que é assinante Do iCloud Plus Pra você criar Esse novo endereço de e-mail Tá vendo Mantenha esse endereço de e-mail Pessoal privado Criando endereços únicos E aleatórios Que encaminham As pessoas As mensagens Para a sua caixa de entrada E podem ser apagadas A qualquer momento Tá vendo Ele criou aqui Ultra Margins .0 iCloud Eu posso continuar aqui Que depois Ele vai dar o procedimento Aqui Eu vou até fazer pra você Vou adicionar uma etiqueta Vou colocar aqui E-mail extra Uma nota Não precisa Vou dar proximidade Aqui Tudo pronto Concluído E aí Cada vez que Alguém enviar um e-mail Pra mim Através desse e-mail Ele vai encaminhar Pro meu e-mail do iCloud Eu vou receber tudo Nesse aplicativo Daqui Que é o aplicativo Oficial da Apple De e-mail Vai ser encaminhada Tudo por aqui Eu achei bem legal Isso aqui Porque as vezes Eu quero receber E-mails de loja De promoções E aí simplesmente Eu vou receber Através desse e-mail Começou a encher Muito saco Receber muito spam Vem aqui Clica com o botão Clica aqui em cima De novo Desativar Endereço de e-mail Desativar E pronto Tá desativado Eu posso criar outro Assim quando eu quiser Isso é bem legal mesmo E torna a sua vida Muito mais privada Muito mais limpa Na sua caixa de entrada De e-mail A oitava dica Eu quero passar pra você Que gosta de ouvir Sons da natureza Você que entra no YouTube Toda hora Pra ver E ouvir Sons da natureza Pra dormir Você tem isso Nativamente no seu iPhone Sabia? Como fazer? Simples Vem aqui em ajuste De novo Acessibilidade Em acessibilidade Você vai procurar aqui Audiovisual Aqui Audiovisual E já em audiovisual Aqui ó Você vai vir em sons de fundo Vai tá desativado Por padrão Você ativa E olha só Pode aumentar aqui ó Um som de chuva Sai no estéreo Nativamente Você pode trocar ó Trocar por oceano Sai por aqui ó Sai por aqui também Se quiser colocar no fone de ouvido também ó Cara Sensacional Som de reacha Isso é muito legal mesmo Você pode colocar uma música de fundo aqui ó Também Sensacional Você deixar ó De fundo ó Você pode Colocar pra desligar a tela aqui também ó Parar os sons Quando a tela é bloqueada Você desativa essa opção aqui ó Que aí vai continuar Olha só que legal Inclusive tem até um atalho Aqui que pode ser criado Que você consegue ativar e desativar Aqui pela barra de tarefas Isso aqui é sensacional galera Você não precisa nem ir no YouTube Ver alguma opção lá Pra ouvir sons de Da natureza Você consegue ouvir Exclusivamente do seu iPhone Nativamente A nona dica que eu quero deixar Pra você aqui agora Tem a ver com o aplicativo De buscar Eu vou abrir ele aqui rapidamente ó E aqui no aplicativo de buscar Eu estendi essa tela pra cima Só pra não aparecer a minha localização Tá bom E aí o que que você pode fazer Aqui nesse aplicativo de buscar Eu tenho três dispositivos aqui Dois úteis E um perdido E cada vez por exemplo Que eu sair com o meu iPhone 8 E se eu esquecer o meu iPhone 8 Em algum lugar Eu posso colocar Pra receber uma notificação exclusiva Aqui no meu iPhone 12 Que eu tô esquecendo O meu iPhone 8 E como que eu faço isso Olha só Vou vir aqui no iPhone 8 Vou clicar nele E essa opção Notificação quando esquecer Você tem que deixar ela ativada Olha só Receba uma notificação Quando você esquecer O iPhone 8 Em algum lugar E será útil Quando você levar O seu dispositivo com você Este iPhone aqui Receberá a notificação Sobre esse dispositivo Algumas localizações Só poderão ser modificadas Nesse dispositivo Então se você for Em uma localização Que você não costuma ir Por exemplo Fora de casa Ele vai mandar notificação Se você esquecer O seu iPhone na mesa Na faculdade Isso é bem legal mesmo É essencial Que você deixe ativada Essa opção aqui E é muito top E serve também Pra outros dispositivos Como por exemplo O Mac Por exemplo O iPod O iPad Ou se não Até mesmo O Watch da Apple Você consegue fazer Exclusivamente aqui Do aplicativo de buscar E por fim A décima dica Que eu quero deixar pra você Por exemplo Se você estiver aqui Navegando pelo seu Instagram E você não alcançar A parte de cima Estiver com uma das mãos apenas Você consegue Chegar nessa parte de cima Fazendo exclusivamente Isso aqui Olha só que legal Cheguei na parte de cima Tranquilamente aqui Consigo acessar Essa parte de cima Consigo rolar E consigo Movimentar pra cima Pra voltar ao normal Isso aqui funciona muito bem No Facebook Em alguma página Que você está Por exemplo Vou entrar aqui Vou entrar no Globo Sport Aqui Um exemplo Estou aqui rolando pra cima Não consigo Não consigo ir até Clicar aqui nessa foto O que eu faço Eu rolo pra baixo Aqui Dou uma rolada pra baixo E pronto Eu posso acessar novamente O site Às vezes pode acionar Uma opção sem querer Mas se você rolar Mais pro cantinho Ele volta ao normal Bem legal mesmo Você consegue ter Exclusivamente Metade da tela disponível E eu achei isso aqui Simplesmente fantástico E tem alguma dica E truque Que você gostou Desse vídeo Ou que você queria deixar Comenta aqui embaixo Pra mim Pra as pessoas poderem Usufruir cada vez mais Do seu iPhone Aqui Através de dicas e tricks